Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo, já já eu faço o primeiro contato com eles. Vamos começar a bater a nossa meta aí no mês de junho, beleza? Fica com a gameplay aí, é nóis! Vamos confirmar as escalações! O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo! Chega mascando, tirando. Tentou a jogada. Reconda lá para o goleiro. Recoloca a bola em jogo. Mais uma roubada de bola. Bola a tocada. Bateu pro gol! Gol! Da Argentina! Gol! 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 Muda o emocional do jogo. Devisão Sanches. Conseguiu trabalhar bem. A bola é boa. Plantou o passe. E faz o corte. Ainda paga geral pro time, né? Plantou o passe mais à frente. Chutando lá pro ataque. Chutando lá pro ataque. Vai distribuindo o passe mais à frente. Vai distribuindo o jogo. Bateu pro gol! E a falta sobre ele. E a falta sobre ele. Foi pro chão. Foi pro chão. Foi pro chão. É falta nele. E aí Falcão Barça. Falcão Barça. Falcão Barça. E saiu jogando. E saiu jogando. Boa bola. Fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo até agora. Foi melhor no primeiro tempo. Foi superior. E sai no primeiro tempo com a vantagem merecida. Boa rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo pra você. Toca mais à frente. Chegou pra fazer o corte. Jardins Rodrigues. Adiantando a bola boa. Bola em profundidade. Chega rascando, tirando. Ele botou na esquerda. A bola é boa. De Maria. Recoloca a bola em jogo. Tempo aprofundar. A bola é boa. Bateu pro gol. 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 E toque. Leco. Leco. Dá de bico pro alto. Boa bola. Bola tocada. Está mudando uma espanada. A bola subiu. Quadrado. Deu um chute ao ataque. Não saiu pensado, não. Deu uma rifada de bola. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Mas... E falou... Tual postal. E aí